Uh! Dela uê lá 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 Tududududu 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 É tipo um reggae É de Jaca Tô com a liga Tô com uma vida e tá proque Só essa, meu Deus Gostosa, agressiva, quer fazer o bacanão Pede croc, pede pincelada, tapa no grelho e segue o sadão Pede croc, pede pincelada, tapa no grelho e segue o sadão Gambo na pegada forte e na botada diferente Socando as costas, puxando de cabelo Tapa na f... 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 Tapa na cara e leitada no ded Tapa na f... 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 Tapa na Vai te passar visão